Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuns de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Digital Revolution. É, Revolution chegou chegando, hein? Nós somos o primeiro canal a indicar inscritos e membros do canal. Fechamos aí o ciclo em primeiro lugar e fomos convidados a abrir a Conta Revolution do Brasil. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Mais um recorde aí do canal Cartuns de Crédito e Alta Renda. Primeiro foi o Cicobi Conta Versão 1, depois Cicobi Conta Versão 2 em primeiro lugar duas vezes. E depois nós pegamos o Rappi Bank Visa Infinity em primeiro lugar, fomos o primeiro a conseguir o Visa Infinity de metal do Rappi, isso há dois anos atrás e agora com a versão funcionando no crédito e também o cartão Gold que nós tínhamos no passado, né? Mostramos em primeira mão para você. E agora Revolution também em primeiro lugar, postamos no nosso blog exclusivo para vocês o aplicativo, o cartão e as informações. Meu cartão chega agora dia 2, dia 5 de maio e aí chegando eu apresento ele para vocês, a versão impressa do Revolution. Dá uma olhadinha no nosso blog que eu preparei para vocês, depois eu vou abrir o aplicativo e mostrar para vocês também. Exclusivo, boas-vindas a Revolut Brasil. A nova conta digital chegou já aprovando clientes. Diga adeus a lista de espera, você está entre os primeiros a receber um convite, né? Antes da aprovação da conta digital no Brasil, eu, Leandro, comecei a indicar a conta para inscritos e membros do canal e por causa das indicações, nós chegamos no primeiro lugar na lista de espera do Banco Digital Revolution. Diante disso, nossa comunidade Alta Renda Cartões está na lista de aprovação da nova conta digital. Olá, Leandro! Sabe que mais acabou de avançar na lista de espera? Aí mostra aqui o nosso ranking. Acabou de registrar a Revolut, sabe o que isso significa? Acabou de avançar 11.892 lugares. Agora está em primeiro lugar na lista de espera. Está tão perto, não tarda, vai poder começar a usar a Revolut. Então essa é a imagem, um dos últimos e-mails que nós recebemos da Revolut aqui do Brasil por indicações. Nós indicamos mais de 15 mil contas para a Revolut. E depois nós fomos parando de indicar por não ter informações suficientes se realmente eles abririam a conta agora este ano ou não. Como eles não davam informações plausíveis da abertura aqui no Brasil, eu parei de indicar essa conta, né? Mas nós fechamos, mesmo eu parando de indicar, nós fechamos em primeiro lugar. Olá! A espera acabou. Boas-vindas à Revolut, conta verdadeiramente global. Gostaríamos de agradecer a sua paciência na lista de espera. Como parte do programa Beta, você já pode experimentar nosso super app financeiro antes do lançamento oficial no Brasil. Explore nossos recursos incríveis. Temos muito para oferecer a você, por isso confira abaixo alguns dos nossos principais recursos. Acesso a mais de 27 moedas em uma única verdadeira conta global. Taxas de câmbio comercial. Sempre que gastar e enviar dinheiro internacionalmente, tá? Então eles vão usar o dólar comercial. Envie e receba dinheiro no exterior com as melhores taxas ou transfira gratuito imediatamente para qualquer um dos 28 milhões de clientes da Revolut. Peça seu primeiro cartão Revolut de graça e use em mais de 150 países, sem custo de manutenção e abertura para aproveitar o máximo da sua conta global. Estamos preparando o nosso lançamento no Brasil e temos mais produtos no forno. Você poderá fazer investimentos, comprar criptoativos, assinar um seguro e muito mais, fique de olho. E como abrir a conta, ele mostra aqui passo a passo de como abrir a conta. Eu acessei pelo site, também acessa e também pelo aplicativo, vou mostrar para vocês. Essas imagens que vocês estão vendo é diretamente pelo site, tá? E assim que eu pedi o cartão, é um cartão estándar de débito global e um cartão virtual global também. Ambos gratuitos, tá? No caso, para nós que recebemos no sistema beta, não sabemos se eles irão cobrar logo à frente, né? Olá, Leandro, parabéns por ter pedido o cartão. Em breve poderá usufruir das famosas ferramentas de orçamentação incorporadas à Revolut de notificações imediatas de gastos e de forma fácil a efetuar pagamentos no estrangeiro sem taxas de câmbio ocultas. O seu cartão será enviado amanhã, data de entrega prevista para o dia 10 de maio, né? Eu falei dia 2, dia 5, é dia 10 de maio. Mas pode ser que seja antes, porque eu já vi o correspondente informando que já saiu o cartão para entregar. E o cartão está disponível para cadastramento na Apple Pay ou Google Pay, tá? Então, já está disponível para associar o cartão na Apple Pay ou Google Pay, tá? E também, para saber mais informações, pode clicar no QR Code, que no caso eu recebi da Revolut. Então, este é o e-mail que nós recebemos e nós publicamos no blog para vocês aí em primeira mão. Agora eu vou abrir para vocês o aplicativo e mostrar para vocês tudo do cartão do aplicativo do Revolut, ok? Bem, vocês estão vendo comigo aí? Essa é a página principal do aplicativo, tá? Então, ele mostra conta cartões, ele mostra o símbolo do Brasil, que nós estamos com a conta no Brasil, tá? Então, de início, é isso que vocês estão vendo. Contas, real brasileiro, eu não fiz nenhum depósito. Depositar, se você clicar em depositar, vai abrir essas imagens, adicionar dinheiro na sua conta via Pix ou TED. Pede, troque seu dinheiro, né? Sua moeda pagando 1.1 de taxa IOF a qualquer momento, que é o IOF Brasil. Está tudo pronto, assim que seu dólar for recebido, faça a transferência para o cartão Revolut IOF em qualquer lugar. Depois nós temos câmbio, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu posso colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000, né? Que eu quero fazer um depósito e aí ele vai converter para a gente aí. R$ 1.000, daria para eles aqui R$ 204,48 no câmbio, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, beleza? Detalhes, tá? Então, tem lá detalhes. Aí ele vai mostrar o banco, filial, conta, benefício e CNPJ, tá? O Danilo ocultou aí para não ter problemas, mas aparece isso e extrato também, caso eu queira ter detalhes, tá? Em detalhes, é isso que você vai enxergar. Em mais vai aparecer para você extrato, adicionar nova moeda e também conversor, tá? Então, eu posso converter reais por euro, dólar, bitcoin também, caso eu queira. E também, caso eu queira adicionar nova moeda, eu posso escolher todas as moedas que aqui na conta global aparecem, igual vocês estão vendo na tela do vídeo aí, tá? Tem muitas moedas aqui, eu vou mostrar só algumas para vocês. Beleza? Show? Bem, na opção para fazer, tem que o card delivery, é que o meu cartão já está a caminho, tá? Então, o cartãozinho, ele está a caminho, vai chegar no meu endereço, tá? Como aparece dados, eu não vou clicar aqui, mas o que vocês estão vendo aí, para fazer, tem que o card delivery, que o cartão já foi enviado, tá? Personalize sua home, prescione e arraste para reordenar a conta. Aqui na parte patrimonial tem saldo de dinheiro, cofres, criptoativos, e aí finaliza essa parte principal do aplicativo, tá? Na parte transferir, você tem lá adicionar os seus contatos e também na parte hub, ele vai mostrar aqui cartões, poquetes, cripto, cofres, o que a gente viu ali e saque também, tá? Então, nessa parte aqui. Você observa lá em cima que aparece standard, que a conta não tem tarifa, tá? Então, seu plano é standard, saque em caixas eletrônicos, R$ 1.600, câmbio até R$ 27.000, e transações com cartão ilimitado, seu cashback é de zero. Então, eles devem pagar aqui cashback também, logo, logo, conforme a gente vai usando a conta Revolucion, tá? Na opção de cartões, ele mostra cartão virtual, ele mostra esse cartão que vocês estão vendo aí, esse cartão meio pink, lilás, com azul aí, bonitão, tá? E ele pede pra ativar o cartão, tá? Então, é assim que você vai ter o seu cartão, meu cartão foi aprovado, logicamente que é uma conta global, não é cartão de crédito, é um cartão de débito pré-pago e que você depois adianta a conta da Revolucion e você usa ele em caixas de eletrônicos espalhados pelo mundo inteiro. É mais ou menos igual a conta Nômade que eu uso, que eu tenho cartão de débito e o virtual, eu adiciono na conta Nômade, pago meus cartões com a conta Nômade, ou se eu quiser usar fora do Brasil, em mais de 50 países, eu posso também igual a Nômade, igual a Revolucion, tá? A diferença aqui é que a conta Nômade é muito voltada pra uma conta global, investimentos e tal, aqui eu não vi isso ainda, mas tá chegando agora e ali eles mesmos falam que logo, logo, teremos novidades, né? Então, esta é a conta global Revolucion, muitos queriam que o Revolucion viesse para o Brasil, né? Pra poder usar as suas transferências de outros países pra conta, tem brasileiros que moram na Espanha e em outros países que gostariam de movimentar as contas entre si e aqui, por ser uma conta do Brasil e não ter os cartões que tem lá fora do país, né? Nós teremos esse cartão Standard por enquanto, que é o que eles estão testando com a gente aí e logo mais devemos ter outros tipos de cartões também, como acontece em outros países de Metal, Mastercard, Black, né? Que a gente viu aí, cartões da Mastercard Black espalhados fora do país, né? Mas, gente, quem esperava uma conta igual ao N26, tá enganado, tá? O N26 é uma conta digital, uma conta corrente de um banco digital, né? Não tem nada a ver, por enquanto, que essa conta N26 que nós temos junta uma conta global, tá? Tanto que, você observa aqui, eu sou um dos primeiros também a ter o cartão do N26. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu sou um dos primeiros a ter o cartão N26, sou número 1.991, então, ou seja, Nem 2 mil clientes tinha esse cartão quando foi lançado aqui no Brasil E é uma conta digital mesmo, é uma conta que tem investimento, ganha milhas, ganha cashback, cofrinho, pagamento de contas, pagamento de cartão Ou seja, é uma conta digital que veio pra enfrentar os bancos digitais Por mais que eles falam que não é um banco digital, é um banco digital e que tem a mesma essência que tem os seus concorrentes digitais Por mais, porém, ainda não pegou, não teve aquela pegada ao N26 como aconteceu com o C6 Bank, Banco Inter, Nubank, Next e entre outros mais No entanto, a Revolution, eu vejo uma conta de carteira global pra enfrentar o C6 Global, pra enfrentar a Wise, a Avenue, a conta do Banco Inter Global, a Nomad Global, tá? Então, é pau a pau essas contas aí, nós vamos ganhar através de tarifas, vamos saber na hora de fazer movimentações quanto que é o spread, quanto que é o IOF, a taxa que eles cobram do dólar do dia Então, é nessa jogada que vamos identificar se realmente é uma boa conta ou não na hora do uso da conta global aí, junto à Revolution Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então Vinícius Godói, um grande abraço Tiago Santos, um grande abraço Marcia Cristina, um grande abraço Maria Tereza, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo Fique com Deus Marcia Cristina, um grande abraço 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 Marcia Cristina, um grande abraço